Música Acabamos de sair aqui da loja de sapato, eu e a Eira aqui Say hello E compramos botas Estava barato galera, já está na promoção de inverno E a gente comprou, a Eira comprou uma, eu comprei outra essa, que é a Eira Comprou Mais ou menos 2 mil e eu peguei essa aqui Com imposto 2 mil ienes Barato ou não é? Barato ou não? Barato? Barato E agora vamos lá Mura, mura Barato Então vamos lá no Donk agora Que eu preciso fazer umas comprinhas E eu de uniforme mesmo Fazendo o daily vlog de hoje Porque está faltando conteúdo para o canal Então já deixa bastante like aí para mim, compartilha o vídeo com seus amigos E vamos que vamos Cheguei aqui no Donk e vamos ver o que que tem de promotions aqui Eu vim aqui na verdade só comprar leite e iogurte, mas quem sabe Se a gente achar alguma coisa mais, né, de interessante Vai essa água aqui, né, já que vamos na academia e esse aqui queima gorduras Então vamos levar Levar um monte aqui Opa, está faltando ainda 1, 2, 4, 5, 5, 5 é para a Danica 1 para mim E eu quero esse aqui 2, 3 E esse aqui está barato também 140 Vou deixar levado Uns 3 Dessa aqui Dieta E vamos fazer um desafio Já que a dona Eira curte lámen Coisas ardidas, né Então compramos esse lámen coreano aqui Que deve estar escrito Super, hiper, mega, ultra power Ardido E vamos fazer para ver quem que consegue comer Esse aqui eu acho que muitos já devem conhecer Quem comeu, deixem nos comentários para mim E eu vou É a primeira vez que a gente vai experimentar Ela falou que consegue comer Mas eu não sei não se eu vou conseguir E vamos fazer Eu vou fazer lá na casa dela depois, tá Antes de ir para a academia Então, esse vai ser o desafio de hoje Acabei de chegar em casa, galera Vocês viram que eu comprei Muitas águas dessa E cadê o outro produtinho aqui Comprei outro produto Outra bebidinha, né Outra bebidinha Essa bebidinha aqui também Eu fiz um vídeo falando sobre essas coisas aqui Vou deixar na descrição desse vídeo Vai lá conferir E esse aqui que eu estou super viciada Que tem bastante verduras E é açaí É o smoothie Smooth? Smooth? Sei lá como que fala Que eu misturo no leite de soja Porque eu sou um pouco intolerante A lactose Então eu tomo só leite de soja Esse aqui é leite de soja Aqui no Japão, tá Galera, tem dois Tem vários tipos Eu gosto desse aqui Que é o natural mesmo Tem um mais escuro, né E depois eu gosto de tomar esse aqui Que já tem um saborzinho de banana Então pra quem é meio intolerante Lactose Tome leite de soja Tá Eu falei pra vocês, né Que eu vou fazer o desafio Com a eira Desse lá Minha Que eu vou só Guardar as coisas Vou lá na casa dela Pra gente gravar Continuar gravando Só que Esse lá Minha aqui Eu vi O vídeo Falando que é super ardido Muita gente não consegue comer Eu acredito que eu não vou conseguir Comer nada Porque eu não gosto de coisa muito ardida Só que Como ela gosta de coisa ardida Eu vou colocar Dois pacotinhos desse aqui No lamen dela Então eu vou fazer o lamen dela Tentar Colocar dois pacotinhos Sem ela perceber E eu vou tirar um pacotinho Desse aqui Que eu tenho aqui em casa E vou levar E vou misturá-la no dela Eu acho que tem Até o outro lamen Que eu comprei Porque eu ia fazer Eu experimento aqui em casa, né Eu experimentando Só que Só que Como a Ira concordou Em gravar comigo novamente Então A gente vai fazer Ah Tem um outro aqui Tem um vermelho Aqui, ó Esse aqui Acho que eu vou misturar O O pozinho Desse Desse Vai ficar Três pozinhos Pra ela E um pra mim Vamos ver se ela vai conseguir comer Ou não Aguardem Eu já tirei Esse molho picante Olha A espessura Eu não sei Parece muito 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 Assim Um caldo Vai ficar muito Um caldo muito grosso E esse aqui é pimenta também Só que eu tava vendo Que eu acho que esse aqui Deve ser Mais picante Porque tá escrito Todas as vezes Space E esse frango Tá com uma bomba na mão E aqui não temos frango Com bomba na mão Então acho que eu vou tirar Desse aqui Vou misturar Desse aqui Mais com o que ela tiver Que eu acho que daí Vai ser o suficiente Acho que se misturar três Coitadinha dela, né Acho que eu vou tirar desse aqui E aqui Vai estar escrito Em coreano E é isso Isso tá escrito Que é Frango quente Picante Aqui tá escrito Picante também Como vocês puderam ver Que o meu coreano É muito bom Para vocês Então aqui Vou tirar Desse aqui Então vou levar O caldinho desse aqui E do preto Que já tá lá com ela Vamos lá Ver se a gente consegue Fazer Ela Trollar um pouquinho Ela E ver se ela consegue Comer esse lá Super ardido Realmente Sim Ou não, né Ou eu levo Esse aqui É Eu acho que eu vou levar Esse aqui E daí No lá vem preto Eu coloco esses Não sei Vou decidir na hora Vou decidir na hora Então vamos que vamos E aí Não Challenge Então Eu vou escolher O que vai escolher Ok, esse aqui Obrigado Esse aqui Ele vai comer Esse aqui De pimenta Duas vezes pimenta Já estou descobrindo Achei tomate Eu vou fazer o lá vem dela Aqui Eu vou fazer o lá vem dela Aqui E nós pode falar português Como ela não entende Eu vou colocar duas pimentas Já Vai ficar três pimentas Nesse aqui Então Já que ela falou assim Que não tem problema Que ela vai conseguir comer Pera aí Vou preparar Então galera Ela não está entendendo nada Então vamos falar Ela foi pra lá Eu vou mostrar onde ela está Só pra vocês falarem Que eu não estou mentindo Ela está ali ó Sentadinha Esperando eu fazer Não está entendendo nada Então ok Eu vou abrir aqui Esse molho aqui Vai na mão mesmo Nossa Olha a cor disso Olha isso aqui Vou pôr aqui no potinho Eu vou fazer o Esse Do pacostinho escuro Pra mim Então Já que parece ser O menos apimentado E eu vou colocar No dela Já vou colocar aqui O que eu trouxe de casa Que ela está vendo O outro aqui Com duas pimentas A mais Isso aqui Então Vamos colocar Esse aqui Vou amadrir Esse vermelho Vou colocar a pimenta Desse vermelho Também Espera aí Tira Será que é igual? Não parece mudar muito não Eu acho que é a mesma coisa Deixa eu mostrar pra vocês Aqui o molho Que cor que é Molho de pimenta E a gente coloca Esse de mais dois aqui Nossa Galera Esse negócio aqui É hardcore Pronto Ela ficou assim Cheia de pimenta O meu vai ser esse aqui Com um pouco mais Agora a gente vai colocar Esse negócio aqui Olha na cor do meu dedo Aqui A gente coloca Esse aqui Que deve ser A pimenta Também Espera aí Espera aí Vou colocar esse aqui Também Que deve ser Ah Esses são grãos Com um rio Vou colocar esse aqui Também Aqui O dela Põe os dois E no meu Eu vou colocar Um Aqui Então Assim Como está A água já foi Eu vou colocar O macarrão O dela Trazendo aqui O prato Não O macarrão É É grossinho O macarrão Olha aqui Como que é O macarrão coreano Para quem não sabe Isso aqui É um lamin coreano Tá gente O lamin coreano É xoxu Não é igual do Brasil Comer lamin assim Mais Mais Agora vamos Colocar a água Olha aqui Por aí Já ferveu Aqui ó Eu coloquei Bastante água Aqui no meu Dela Coloquei menos água Mas olha aqui A cor Do molho Dela Esperar Amolecer um pouco E a gente Volta O meu Tá meio que Não tá tão escuro Ela nem Vai perceber E vamos ver Se ela vai conseguir Comer Esse aqui Eu coloquei Duas Pimentas Dela já era Duas vezes mais Ardido Mais a pimenta Do outro Só que Eu acho que Eu ia colocar Três Mas não quis Judiar Não quis Judiar O meu Macarrão Parece que ele Amoleceu Aqui no líquido Mas como o dela É no prato Tive que colocar Aqui na panela Só que eu coloquei Na água Eu coloquei Só o macarrão Na água Normal E olha A cor Aqui já tá água Só do macarrão E olha a cor Do molho Dela Esse aqui É o molho Dela O meu Não é tão escuro Pra vocês verem A diferença De cor De molho Mas o meu Já tá bom Eu acho Tá mais molinho Acho que como o dela Tava no prato Não pega Tanto calor Então tô terminando De fazer aqui Na panela Mas olha Mas olha a cor Da água Que eu pus Água Eu coloquei Água Normal Sem molho Só o macarrão Que tava aqui dentro E ficou dessa cor Então o negócio É Deve ser Ardido Pra burro Pronto Tá pronto E aí É Ok Ok Tchau Tchau É Não é Não é Não é Ok É É É É Você primeiro Ok? Ok Vamos Olha Aqui é o caldo É Oh meu Deus Eu sei Como comer eu vou fazer isso eu vou fazer isso caralho deixa eu experimentar mas eu vou fazer isso eu vou fazer isso vantar por isso vantar 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 o que você queira? o que você gosta? o que você queira? o que você queira? é mais spicy, né? agora eu vou te fazer um mais spicy eu não sei não não eu não sei não não eu não quero comer caramba caramba ai, só de comer um pouquinho tá pegando fogo minha boca nossa, dói até a garganta olha que engorda não, isso é mais, isso é melhor você vai comer? você vai comer? você vai comer? você vai comer? Ian, você vai comer? você vai comer? você vai comer? você vai comer? eu vou comer ainda minha, espera aí que amenaza nossa, esse negócio é muito ardido gente quem tiver oportunidade de comer nossa, doem até os dentes não, eu até fico colido não, esse negócio é impossível comer olha a cor essa cor que fica o macarrão o dela tá preto não sei isso não é 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 é é não é não é é não é não é não é é é vocês gostaram desse vídeo, galera? Deixa bastante like aí pra mim, compartilha o vídeo com seus amigos, comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa pequena trollagem com ela. Mas ela ainda comeu e eu não consigo nem comer mais uma garrafa, tá? Vou tentar comer uma ainda. Deixa bastante like aí pra mim, compartilha o vídeo com seus amigos. E é isso, quem tiver a oportunidade de experimentar esse ramen coreano e que super mega ultra powerard, compre o experimento pra vocês verem que não é mentira, o negócio é hard mesmo. Tchau, fui, até a próxima. Tchau.